Oi, incríveis! Bem-vindo a esse vídeo sobre o Diário da Lei da Atração para iniciantes. Dessa vez eu fiz anotações. Eu vou com calma. Eu não vou me empolgar muito. Geralmente, quando eu falo sobre o Diário da Lei da Atração, eu não faço anotação nenhuma. E eu começo a conversar com você e eu fico empolgada. E muita gente não entende nada. Principalmente quem tá iniciando, quem quer saber assim, como é que eu começo. Mas eu vou te pedir uma coisa. Assiste até o final. Então você vai precisar de um diário, quer dizer, um caderno e uma caneta. O melhor horário pra você escrever é de manhã. Tem outros vídeos falando sobre isso. A gente tem até o curso sobre o ritual matinal. Então eu vou resumir pra você o seguinte. Por que a gente escreve de manhã? Porque de manhã ainda não tem muita interferência. As primeiras horas do dia você ainda tá conectada, né? Então a gente aproveita essas primeiras horas do dia pra continuar essa conexão e escrever. Quando eu escrevo e quantas vezes eu escrevo? É um exercício diário. Você escreve todos os dias. Ou pelo menos faz questão de escrever quase todos os dias. É pra escrever uma vez só e depois ficar lendo? Não. O diário é pra você escrever todos os dias de jeitos diferentes. O importante é você estar escrevendo mesmo, botando com a caneta no papel. É o processo de você escrever que é importante. Uma coisa que é muito importante sobre o diário é como você se sente. O exercício é pra você se colocar nessa situação de que você já tem tudo o que você quer. E você tá sentindo como que é isso. Você tá descrevendo isso. Você tá se colocando nessa situação. Trazendo todos esses sentimentos de uma pessoa que já tem a tona. Então não tem isso de eu tô fazendo isso porque eu tô pedindo e eu estou esperando, aguardando os resultados, tá? Você já tá sentindo já essa. Não tem nada que tá faltando. É por isso que é importante esse exercício. E essa é a parte mais importante do diário. É o seu sentimento. O que eu faço com o meu caderno? O que você faz com ele e depois é uma escolha sua, não é importante. O importante é esse processo de você sentar, se conectar com o seu sentimento e escrever. É pra eu ficar escrevendo sempre a mesma coisa? Não. Você pode estar até focando em alguma coisa que você quer criar durante alguns dias. Vai falar sobre isso com mais frequência. Mas esse exercício é todos os dias. Não é uma coisa que você faz como o 55x5 que você escolheu uma afirmação e você ficou repetindo aquela afirmação todos os dias. Durante cinco dias. Não tinha uma data pra acabar. O diário é um exercício de todos os dias. Então você vai todos os dias conectar com o que você quer sentir. E você vai escrever sobre o que você quer sentir. E eu vou explicar isso com mais clareza depois. Mas é importante saber que você não vai estar repetindo. Não é um exercício de repetição. É um exercício de sintonia, de conexão. De trazer o sentimento do que você quer à tona. Pra você já sentir isso. Já que a base da lei da atração é o que você está sentindo. É o que você está vibrando. Então com o diário a gente traz isso à tona sempre. E vai trazendo isso pra nossa energia. O que escrever? O que você vai estar escrevendo nesse diário? E agora é a parte que geralmente fica confusa pra vocês. E eu vou fazer o máximo possível pra ficar cada vez mais clara. Você tem vários jeitos. É por isso. E eu fico querendo mostrar os vários jeitos. E fico querendo mostrar os benefícios. E como que pra mim funciona tão bem. E acabo fazendo uma coisa ficar confusa pra quem é iniciante. Então vamos lá. Você pode escolher assim ó. Pra quem é iniciante. Se você está começando. Você nunca fez isso. E não sabe por onde começar. Foca em escrever afirmações. Vai formulando afirmações. Vai brincando com isso. Vai fazendo afirmações sobre o que você quer. E é sempre assim. Você está escrevendo sobre o que você quer. Como se você já tivesse aquilo. Como se você já estivesse vivendo aquilo. Essa que é a essência do diário. É você se colocar na situação de quem já tem. Quem já vive. Como se você já estivesse vivendo aquilo. E você está simplesmente descrevendo pro diário. Descrevendo no papel. O que que é. Usando afirmações, por exemplo. Eu tenho um vídeo bem legal. Que é 10 dicas. Pra afirmações que funcionam. Então você pode usar aquele vídeo. Junto com esse. E começar a brincar. E escrever afirmações. Todos os dias, por exemplo. Outro jeito que é bem simples de usar o diário. É a gratidão. Fazer listas de gratidão. Então você pode, por exemplo. Começar assim. Agora. Você pega o seu caderno. E faz uma lista de gratidão. De 10 itens. Tá? E aí amanhã de manhã. Você começa. Fazendo uma lista de. 10 afirmações. E aí no dia seguinte. Você volta pra gratidão. E depois você faz. Metade gratidão. Metade afirmações. E fica brincando com isso. E lembrando da regra principal. Que é você tá. Escrevendo sobre o que você quer. Como se já fosse. Sentindo isso. Descrevendo isso. Outra técnica. Do diário. É você escrever. Contando outra história. E tem um vídeo também. Sobre isso. Exatamente. Explicando como usar essa técnica. Então você já tem. Você já pode começar. Com o seu caderno. Já tem a lista de gratidão. De 10 itens. A lista de afirmações. De 10 itens. Que você vai simplesmente criar. Descrevendo o que você quer. E você também pode. No outro dia. Escolher fazer. O exercício sugerido. Nesse outro vídeo. Que é como que transforma a energia. Como que você transforma. Uma coisa que você não quer mais viver. Você quer. Você quer transformar. Um exemplo. Você tá num relacionamento. Que você quer que seja diferente. Você tá vivendo numa. Num lugar que você. Gostaria que fosse diferente. Qualquer coisa que você tá vivendo agora. De um jeito. E você quer que seja diferente. Você pode transformar isso. Você tem crenças limitantes. Sobre dinheiro. Por exemplo. Você tem crenças limitantes. Sobre relacionamento. Sobre autoestima. Então você vai pegar essas coisas. E transformar. E esse vídeo descreve. Exatamente como que você faz isso. Mais um jeito. São os planejamentos. E as visões. Um exemplo legal disso. É uma viagem. Um dia de viagem. Que você quer descrever. Como que correu tudo bem. Como que você foi tratada. Como que você se sentiu. Como que a viagem foi do melhor jeito possível. E aí você descreve. Como se já tivesse acontecido. Com detalhes. Só que ainda não aconteceu. Você descreve um dia antes. Você vai viajar amanhã. E aí hoje de manhã. Você descreveu a viagem toda. Do jeito que você quer que aconteça. E depois sempre termina com isso. Ou melhor. Você pode usar isso pra viagem. Pra passeios. Pra assim. Sempre que você quiser. É que um dia. Aconteça. Do jeito que você gostaria que aconteça. Ou melhor. E você pode usar isso. Pra planejar também. Futuro. Você tá se vendo. É. Bem sucedida em uma carreira. Bem sucedida em um negócio. Uma coisa. Por exemplo. Se você quiser escrever um livro. Você quer ver esse livro fazendo sucesso. Você descreve como é que isso aconteceu. É. Qualquer coisa que você queira planejar. Que você queira que aconteça. De uma forma específica. Ou melhor. Você vai descrever isso. Como se tivesse acontecido. Eu vou fazer um resumo no final. Não esquece. Mas Julie. Eu gostaria muito. Que você me desse exemplos. E que você me desse exercícios específicos. E eu quero saber como que eu começo. O passo a passo. Eu ofereço o curso. Exatamente pra isso. Pra te sugerir exercícios. Te dando exemplos. E tem duas versões. Tem um que é completo. Que é o de 30 dias. Você recebe um exercício por dia. Com um exemplo. Te escrevendo como fazer. E tem a versão de 5 dias. Pra quem quer ter essa experiência. Primeiro. Antes de investir. Em fazer os 30 dias. Os cursos são online. Fica tudo em um site. Você tem uma área. Pra comentários. Pra perguntas. Então agora o resumo. Super simples. Você pega o seu caderno. Todos os dias de manhã. E você vai descrever. O que você quer. Como se já tivesse acontecido. Em forma de afirmação. Ou agradecimentos. Começa por aí. Que esse exercício. É pra te ajudar. A te colocar. Nessa energia. Nessa vibração. Do que você quer. Como se você já tivesse. E que esse processo. De visualizar. Sentir. E descrever. É o primeiro passo. Pra manifestação dos seus desejos. É um exercício super poderoso. Super importante. Vale a pena fazer todos os dias. Sem nenhuma expectativa de. Onde estão os meus resultados. O que que vai acontecer. Quanto tempo que vai demorar. Simplesmente. De você fazer a questão. De se sentir bem. Enquanto você tá fazendo esse exercício. Mesmo se nada aconteceu. Você se sentiu bem. Durante esse tempo. Então tá valendo a pena. Às vezes é só durante o tempo. Que você tá escrevendo. E depois mais. Depois fica mais. Depois fica mais. Depois você começa a manter. Esse sentimento. Por cada vez mais tempo. Se sentindo cada vez melhor. E aí. Atraindo. E manifestando. As coisas. Com cada vez mais facilidade. Então eu recomendo. Você simplesmente começar. Se quiser ajuda. E quiser seguir algum dos cursos. Dá uma olhada no site. O somosincríveis.com Vamos continuar essa conversa nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau.